Um dia só para ela, neste feriado do trabalhador, o programa vai ser pedalar. Para quem ainda não se decidiu, aí está seu Jair, para provar que a bicicleta pode ser um bom negócio. É um dos esportes que eu mais adoro, depois de futebol e a bicicleta. Quem já tem o hábito, sabe das qualidades. Para quem não pedala com muita frequência, o passeio ciclístico do Sesc é a opção. O projeto nasceu com a proposta de incentivar a prática de atividade física. Que as pessoas pudessem usar a bicicleta como instrumento de uma vida mais ativa. E a partir daí, vários outros temas foram sendo trabalhados, desenvolvidos, sempre com caráter educativo. A ideia é que o passeio possa ser um momento de lazer, mas de lazer educativo. Neste ano, o evento completa cinco anos. Em todo esse tempo, o Dia do Pedal já reuniu milhares de pessoas em todo o estado. Nesta quinta-feira, os apaixonados pela bicicleta vão estar novamente juntos. Serão 28 passeios. As cidades que vão participar e os roteiros estão no site sesc-sc.com.br. Em Florianópolis, a largada será na Beira-Mar Norte, às 13h30 da tarde. Em São José, na Beira-Mar, às 8h30 da manhã. O centro histórico será um dos lugares visitados. Isso porque o passeio será temático. São dois principais temas, né, da educação patrimonial e da mobilidade urbana. Então, os trajetos dos passeios valorizam a cultura da cidade, né, os patrimônios culturais dela e apresentam isso para o ciclista. E na mobilidade urbana a gente trabalha essa conscientização do quanto trocar o carro pela bicicleta traz benefícios para a cidade e para as pessoas. A participação é gratuita. Quem quiser pode colaborar com um quilo de alimento. Brindes serão sorteados. E mais de 15 mil pessoas são esperadas. Tudo que é bom para a saúde é válido. Então, eu sou totalmente a favor.